Seis inscritos! Seis inscritos! Seis inscritos! Rumo aos 200, hein galera? Viemos fazer um vídeo de agradecimento aos nossos 100 inscritos! Vem! Que bom! Chegamos! Chegamos ao 100 inscritos! Qual era o recadinho e o recado que você ia dar? Vou pegar o bolo, galera! É, a gente fizemos um bolo em comemoração ao 100 inscritos! E o que será que vai acontecer quando a gente tiver alcançado esse possível 11 mil inscritos? Vamos fazer o quê? É onde o olho que tá vindo! Comprei o mundo inteiro! Enquanto aí quero ir lá buscar o bolo! Pra mim fechar o olho, mas foi eu que fiz! A Renan só comprei inteira! Mas eu acho que dessa vez ficou bonitinho e ficou gostoso também! Ficou lindo? Então tá bom! Vou fechar o olho! Já, eu vou fechar o olho! Vou no que eu fiz! Mãe! Um, dois, três e abrir! Ae! Olha aqui! Vira aqui ó! Tem número 100! Isso! Eu vou filmar do outro olho, tá? Espera aí! Que divertido! Ae, 100 inscritos! Twiggy! O que vocês acharam pessoal? Meu bolo não é de confeiteira! Mas eu sempre tento me arrisco na pina dos bolinhos de casa! Hum, delícia! Parece que estar bom mesmo! Você gostou, Gaelzinho? Não, Gael, não é o que eu quero não, é o bolo que é para comer. Gael, você vai comer o bolo inteiro, Gael? Eu gosto. Será que está gostoso? E aí, está gostoso o chantilly? Tá? Gael, o que você fala, pessoal? Fala obrigado, pessoal. Fala aqui. Então, pessoal, queremos agradecer muito a vocês que nos acompanham. Espero que vocês realmente estejam gostando dos nossos vídeos. Bom, pessoal, agradeço mesmo de verdade aos nossos inscritos. Espero que a gente consiga chegar lá onde nós objetivamos, né? E que vocês realmente estejam gostando dos nossos vídeos. Não somos muito profissionais. Nem temos, assim, tantos conteúdos para ficar mostrando, né? Sei que muitos que ingressaram nessa vida, começaram com conteúdos legais. E a gente ainda não temos condições de comprar o que está saindo, né? Para fazer os conteúdos legais. Mas, mesmo assim, vocês sempre estão nos acompanhando. Fecha o olho! Fecha o olho! E o cara vai descer. Tem que fechar o olho? Está bom. Tá. Ah, o olho! Ah! Os pratinhos ele foi buscar. Ah, muito legal. E a coquinha? Porque é um para a galera, hein? Oi? É um para quê? Quatro copos, porque é um para a galera. Não, que um para a galera? São cem. Deve que ter que ser cem copos, cem pratinhos. É. É. Um e três, né? Um e três. Mas ela fala... É. É um copinho. É um copinho. É um copinho. Vamos cortar e vamos ver como é que ficou. Vou mostrar para vocês como que está por dentro. O Igor já está roubando um pouquinho de chantilly, né, filho? Ele vai cortar o bolo agora para lá, para ver como é que está por dentro. E sim, galera, não estamos cortando na mesa, porque não temos mesa. Então a gente corta na cama mesmo, né, filho? É. Mas é tudo certo. Muito maior! Hã? Muito maior! Muito maior, né? Aeita! Deixa a faquinha, filho. Deixa assim a faca. É assim, é assim. Deixa a gente... É assim, é assim. Quem é o primeiro pedaço? Eu sou eu. De quem é o primeiro pedaço? Eu. É do Gael? Dá o que isso também, não é? Sim. Mais pertinho, para não cair em cima da cama. Vamos mostrar, galera. Ô, Gael, como ficou para a galera? Ó, recheio de brigadeiro. O lixo também. Isso aqui é meu. É, né? Depois você lembra tudo aí. Ó, toque, come aqui, Gaelzinho. E a faca também. E a faca também. É só cuidar para não cortar, viu, rapazinho? Mamãe! Coloca aqui. Aí. Quem, quem, vai querer o segundo pedaço? Ah, esse segundo pedaço vai para a galera. É, eu vou fazer para a galera. Os quinhinhos. Oi. É isso aí. Cuidado, meu filho. Cuidado. Aí. Ui. Esse aqui é sempre para a galera. Mas tudo bem, o importante é que vai dar para comer, né? É. Só que o primeiro é que é mais bonito. É, é verdade. Fica mais Pinterest, né? Quando está em pé. É aqui, ó, galera. Vou dar uma para vocês, ó. Hum. Tem que levar em vez de comer, né? É verdade. Não precisa botar à vontade. Isso aqui foi fácil de fazer. Gael, fala para a mamãe como é que ficou o bolo. Está gostoso? Está gostoso? Está gostoso, Vícaro? Está aprovado? Tá. Tá? Hum, é isso aí, gente. Oi. Ah, quer reprise? Oi. Tá bom. Não, tchau. Ei. Tchau. Tchau, galera. Obrigadão, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto